Bom, nós vamos falar agora de um fenômeno muito importante que acontece na clínica psicanalítica, que é a transferência. A transferência, ela não é um privilégio da psicanálise. Ela acontece em todos os âmbitos, em todos os momentos, dentro de um consultório ou não. E o que seria uma transferência? Vamos pegar aqui a informação de você quando era criança. Mas você precisava de lidar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus vós. Isso vai depender das pessoas que viviam no seu meio, certo? Para cada um deles você tinha uma forma de agir. Vamos supor que com a sua mãe você era mais amoroso, mais tranquilo, tinha um bom relacionamento com ela, conseguia ter um carinho maior. E vamos supor que com o pai era mais difícil, né? O pai era muito rígido, muito severo e tudo mais. Então, você tinha medo, respeito, você se distanciava mais do seu pai, né? Não conseguia ter aquela conexão com ele. Então, ali é um modelo que você tinha para desenvolver um relacionamento com o seu pai. Mesma coisa você fez com seus irmãos. desenvolver um modelo de relacionamento com eles, com seus avós outros, com seus tios outros e assim por diante. Quando nós crescemos, nós trazemos esse modelo para as nossas relações. Então, quando você utiliza esse modelo, você vai agir da mesma forma, por exemplo, que você agiu com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu tio e assim por diante. Com o seu patrão, com o seu colega, com a pessoa que você se relaciona. E isso nós chamamos de transferência. Ali na clínica, quando o terapeuta, ele se coloca numa posição neutra, essa transferência será muito maior facilitada. E aí é nesse ponto que o terapeuta irá conseguir observar essa transferência e te ajudar a entender o porquê que você age dessa forma e aí sim passar para o ponto da ressignificação.